Apaixonado por você O coração e não tem jeito não Vem me chamar de amor e eu me entrego Faz aquele jeito que eu me apego Nesse amor, nesse amor Vem me chamar de amor e eu me entrego Faz aquele jeito que eu me apego Nesse amor, nesse amor Apaixonado por você, não sei dizer porquê Foi um beijo e nada mais Quem poderia prever Que um sentimento assim ia brotar em mim E desde então eu não tomo direito E o fogo dessa paixão queimou meu coração E não tem jeito não Vem me chamar de amor e eu me entrego Faz aquele jeito que eu me apego Nesse amor, nesse amor Vem me chamar de amor e eu me entrego Faz aquele jeito que eu me apego Nesse amor, nesse amor Nesse amor, nesse amor Vem me chamar de amor e eu me entrego Faz aquele jeito que eu me apego Nesse amor, nesse amor Nesse amor, nesse amor Nesse amor Nesse amor, nesse amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.